Música Teria que ser umas skins muito fera pra eu poder meter a mão no bolso e comprar Igual foi a do caso, a do Bird Nostalgia Aquela do Ryu de armadura, eu achei legal aquela armadura de samurai Mas tirando essas cara, pô roupinha de cozinheiro, roupinha de faxineira Roupinha de açougueiro, pô Estão sem criatividade, caramba Legal, agora é a do Neste que vem aí do Capitão Comando Agora eles tiveram uma ideia legal, ressuscitar pelo menos personagens antigos Tá doido, pô 90 contas eu chego e compro uma porrada de jogo na Steam Vou comprar roupinha pra personagem nada, estágio Fala sério, pô Bem que a Capcom podia chegar pelo menos e liberar o conteúdo mais antigo Alguns estágios mais antigos que comprava com dinheiro real Liberar pra comprar com Fight Money agora, pô Já que eles querem que a gente ganhe menos e gaste mais, seria uma boa Fala sério Fala sério Fala sério